Vamos falar um pouquinho dos dois grandes lançamentos de jogos gachas de 2024, que seria o Whiffering Waves e também o nosso ZZZ. Então sejam todos bem-vindos ao mais do canal do NENG, Whiffering Waves e ZZZ, pois nesse vídeo gostaria de comentar com vocês um pouquinho do combate dos dois games, né? Quais são as diferenças para vocês que estão hypando o ZZZ, que deve ser lançado aí, eu especulo, em julho ou agosto. Quais seriam as mecânicas diferenciadas aí no estilo de gameplay, para quem foca aí no estilo de gameplay. Obviamente eles têm algumas características bem diferentes, que eu tenho um outro vídeo que eu postei no meu canal de ZZZ. Para quem não sabe, eu tenho um canal de ZZZ e eu vou deixar indicado no final do vídeo, esse vídeo de comparativo, de análise de game, tanto do ZZZ versus o Whiffering Waves também. Porque aqui a gente vai focar apenas no combate, ok? Então inicialmente eu gostaria de destacar aqui algumas características, né? Que vocês vão perceber, embora os dois são muito focados em combate, mas o ZZZ ele é mais especialista em combate com o Whiffering Waves, já que o Whiffering Waves ele trabalha na mecânica de exploração também, né? Coisas que o ZZZ não tem. Mas no endgame a gente sabe que a gente vai explorar bem menos e ter muito mais combate. Então meio que o ZZZ já começa no endgame do Whiffering Waves, mas isso aí é um detalhe à parte que eu vou comentar no decorrer do vídeo. Então beleza, a primeira coisa que eu vejo aqui no Whiffering Waves na hora que a gente vai atacar, é os inimigos que parecerem umas esponjas. Você não sente tanto o dano, igual vocês vão ver quando eu mostro aqui a gameplay do Whiffering Waves, tá? Já já vou mostrar aqui e aí vou comentar sobre. Mas aqui a gente trabalha no Parry também, tá? Só que tem muito mais Parry no ZZZ do que no Whiffering Waves, vocês vão perceber isso, porque até mesmo no ZZZ não existe curandeiros, ok? Então lá você tem que trabalhar muito mais nas esquivas comparado ao Whiffering Waves também, tá ok? Então isso é uma coisa que vocês vão perceber. E os inimigos seriam mais esponjas. O que isso quer dizer, né? Que quando você tá batendo nos inimigos, parece que o impacto do dano não é tão legal. Antes que eu fizesse esse vídeo, eu vi, comentei no grupo do Zap do canal, né? Pra quem quiser participar de Whiffering Waves, link na descrição. O que acontece? A galera falou que é bem melhor o combate do Whiffering Waves do que do Genshin Impact. Então pra aí tá tudo bem. Só que o combate é mais fluido no ZZZ, vocês vão perceber isso na hora da gameplay. Porém, na gameplay do nosso Whiffering Waves, a gente tem muito mais combos. Porque no ZZZ a gente tem bem menos opções de golpes e lá não pula. Sabe? Então fica faltando coisa aí pra fazer combos no nosso ZZZ. Quer dizer, outro detalhe também é aqui a nossa variedade de combos. Que como a gente tem mais botões para teclar e ainda tem combo aéreo pra alguns personagens e outros personagens não tem combo aéreo. Isso faz com que você tenha uma gameplay mais variedade na hora de construir aí o seu combo de gameplay também. Isso alguns jogadores levam mais em consideração. Então tem esse detalhe aí que também que jogadores de Whiffering Waves na hora de jogar o ZZZ vão sentir falta também. Vou mostrar aqui uma boss fight. Deixa eu ver. Na hora que você ativa uma boss fight também. Eu achei, pra quem curte aí boss fight, mais interessante no ZZZ. Não pelo fato do boss ser feio e tal. O boss aqui, o visual dos inimigos é muito bacana no ZZZ. Ou no Whiffering Waves. Inclusive, como eu disse pra vocês, tanto a questão dos combos, que são bem bonitos aqui também. Quanto a questão da estética. O lance é mais o combate mesmo. Você parece que você tá sentindo menos o impacto do dano, saca? Tá vendo que o inimigo parece que não sente, não trava muito. Então esse aí é o lance que vocês vão perceber na hora que eu trazer aqui a gameplay do ZZZ já já. Então isso aí é uma das coisas que eu gostaria de pontuar pra vocês aqui referente ao Whiffering Waves. O destaque é o design. O design é muito bacana. Tanto dos combos, quanto também das habilidades dos personagens. Existe a opção de pular, coisa que no ZZZ não tem. Vai ter o lance também e eu acho um pouco menos fluido. Assim, a galera que tem aí como base o Genshin Impact vai ver que é melhor. Mas muitos jogadores que não tiveram a oportunidade de jogar o ZZZ vão sentir algumas diferenças também. Então deixa eu só sair dessa batalha aqui. Aproveitando que eu estou com acesso nos últimos dias do ZZZ, né? Eu vou perder o acesso aí nos próximos dois dias. Então esse aqui vai ser o último vídeo que eu vou gravar do ZZZ. Mas quem quiser ainda acompanhar conteúdo do ZZZ, eu tenho um canal. Eu já gravei aí mais ou menos uns 10 vídeos até o seu lançamento. Já que eu especulo que deve lançar em julho e agosto. E o que acontece? Eu vou soltar uns dois vídeos por semana pra galera manter o hype. E também, né? Ficar verificando aí os conteúdos que eu já gravei, né? Conteúdos endgame, dicas, minha experiência com o game. Então aqui no ZZZ a gente trabalha também com três personagens, tá certo? Também temos classe, né? Então só dando um resumo aqui das classes. Essa aqui é a minha atacante. Ela foca em alta quantidade de dano em tempo mais curto. Temos os atordoadores que trabalham em deixar os inimigos atordoados. Onde a gente vai ativar os ataques em KD que ficam mudando de personagem toda hora. E aumenta o dano causado nos inimigos referente a eles estarem no estado de atordoamento. E temos o suporte que é aquele personagem que não foca tanto em dano. Mas entra em campo pra ativar algum buff e sai de campo também. Beleza? Então, em resumo, as classes dos meus personagens são essas. Então deixa eu focar aqui pra vocês verem um pouquinho mais da gameplay. O design é obviamente diferente. O ZZZ ele é urbano e cyberpunk, tá? Então ele é um futurista e bem urbano. Então isso aí pode destuar da galera que gosta de fantasia medieval. Tipo Genshin e Wicked In Waves. Então aqui a gente não tem curandeiro. Então a gente vai focar muito em esquiva. E vocês podem ver como o impacto nos inimigos reflete. Tá vendo que os inimigos estão sentindo dano? Saca? Isso eu não vejo tão eficiente no Wicked In Waves. Então essa é a parte que eu falo. Nossa, mas olha como o impacto do dano dos personagens é da hora. Então eu ativei aqui o meu atordoamento. Que ativa o ataque em cadeia também. E troco o meu personagem, coloco a minha suporte. E já ativo para o meu atacante. Ativei novamente o outro ataque em cadeia. Então mudando aqui de personagem. Troquei aqui. Então eu levei um dano. Essa aqui ela aumenta bastante a barra amarela dos inimigos também. Aí já vou atordoar. Tá vendo? Ela deu bem menos ataque para gerar o atordoamento. Que a minha atacante gerou. Então os personagens da classe atordoamentos têm menos dano. Mas trabalham em encher a barra dos inimigos. Ok? Então beleza. A fluidez também do combate é muito boa. Mesmo o jogo sendo muito rápido. Isso me lembra jogos tipo de console mesmo. De tão bem feito. Que a Royal Vest demonstrou aí no Whiffering Waves. Ele também trabalha na troca. Mas não trabalha na troca estilo Whiffering Waves. Onde você tem que... Como posso dizer? Você tem que... Encher a barrinha para ativar um buff de entrada ou de saída. Aqui as coisas já são mais diferentes também. Aqui eu não estou jogando uma gameplay otimizada. Que é só para apresentar para vocês. Tá? O conceito e tal. Então vamos lá. Continuando aqui. A troca aqui você ou faz no ataque em cadeia. Ou você faz no parry. Tá? Você faz... Então aqui um mini boss. Deixa eu atacar aqui. Cadê o boss aí ó. É. Errei o time. Na hora que brilha amarelo. É o momento que você vai fazer a sua troca. A outra está atacando ali de longe. Ah. Só que ali... Aquela moça ali deu um combo... Que é errado. Esses caras de longa distância eles incomodam bastante. Eu estou errando demais. Deixa eu só eliminar eles aqui. Para a gente prosseguir aqui com a parte da troca. Deu um ataque em cadeia aqui. Temos o Bang Buu né. Que é como se fosse o Pokémon que a gente tem aqui no game. Deixa eu eliminar isso aqui ó. Falta só mais um. Então vamos surrar ele aqui. Estou errando demais. Então os ataques à distância né. Seriam tiros aqui. Já que trabalho como eu mencionei para vocês. Na vibe de Cyberpunk. As magias. Então vamos lá. Dando um ataque aqui. Então beleza. Aí a boss fight. Vamos começar. Tem aqui. Viu ó. Aí eu trabalho. Ativo a minha troca. Aí errei ali a troca. Eu tomou meu dano na hora de sair minha amiguinha. Vamos dar ataque em cadeia. Mini boss. Eu consigo dar dois ataques em cadeia. Sacana. Então tem essa diferença. Quanto mais forte é o boss. Mais ataques em cadeia. Você vai dar também. Então por isso que é importante a galera do atordoamento. Na sua equipe também. E quando eles estão atordoados. Toma mais dano. Aqui. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. A mais que eu deveria comentar com vocês. Outra coisa. É. Eu acho a câmera melhor. Vocês podem ver que a câmera fica um pouco mais próxima do personagem. Valoriza muito. O design também do ambiente. E até mesmo porque os ambientes aqui do ZZZ. Eles são menores também. Mas tem muito tempo que eu não estou jogando. Eu estou esquecendo como que joga aqui direito isso daqui. Agora uma coisa que eu falei para vocês do Wiffering Waves. É referente aos combos. Os combos aqui a gente só tem o ataque básico. E temos o ataque especial reforçado. Que é esse aqui. E quando não está com o ataque especial reforçado. Você tem o ataque especial normal. Que você quase não usa. Que é muito ruim. O ataque especial reforçado. Então. Em questão de combo. Ele tem essa. Essa lerdeza. Você ter menos fluidez. Na questão de inspiração para combos. Isso aí é um problema também. Que. Pode ser corrigido. Mas eu acho que não. Então está vendo. Como eu trabalho aqui com a troca. Mas é no Perry. E aí. Quando entra a minha suporte. Eu já causo um bom dano. Já enche a minha barrinha especial ali no inimigo. Vamos lá. Já fez o ataque em cadeia dele de novo. O que é que você está fazendo? Vamos lá. Esse aqui já está eliminando esse mini boss. Esse aqui já é um dos conteúdos endgame. Esse aqui é como se fosse a mecânica da fase que a gente usa aí pra passar boss. É boss semanal. Não é literalmente o boss semanal. Você tem a forma de ou esquivar ou usar o... A troca, né? O Perry com troca também. Então vamos lá. Então aqui. Como eu disse pra vocês. A câmera é melhor. Se você não tem aquele problema da câmera. A câmera toda hora ficou meio estranha. Está vendo? Porque o jogo. Como os ambientes são mais retangulares ou quadrados. Não tem montanha. Essas coisas. A câmera é muito bem fluida no ZZZ. Então, obviamente. O cenário. Ele é mais pai. Porque é um cenário muito mais limitado. Mas pelo menos é otimizado aí. A parte da câmera também no game. Então, tem seus prós e tem seus contras também. Vamos lá. Outra coisa aqui que eu devo mencionar pra vocês. É que ele é muito mais focado em combate. Por ele não ter um combate. Não ter um mundo aberto e tal. Você só vai fazer missões de luta. Então, pra quem gosta de gameplay de luta. Não gosta de historinha. Embora tem muita história aqui também. Mas não gosta de ficar resolvendo puzzle. Essas coisas. Não vai ter. Aqui você passa muito menos tempo jogando. Do que o Wiffering Waves. Principalmente no início do game. Porque você tem um mundo pra explorar. Isso daqui você já não tem. E a Roya Overse não quis fazer isso. Porque já tem o Genshin Impact. Pra quem já curte essa vibe aí também. De exploração de mundo, né? Então, já faz um pouquinho de sentido. Dar uma diferenciada nos games também. Então, vamos lá. Vamos continuar passando aqui. A galera que fala. Ah, o ZZZ é pequeno. As fases e tal. Não é pequeno. Os conteúdos dentro de game. Demora pra caramba, inclusive. Você desembolar eles tudo, tá? Isso aqui é coisa. Olha o seu curandeiro aqui, ó. Esse aí é o curandeiro do ZZZ. Curou aquilo ali. Uma miséria. Olha só. A minha mocinha de cabelo vermelha. Ainda tá com baixíssima vida. Pra vocês verem. E tem ideia. E aqui você tem que ter muita atenção no Pell. E você tem que ter muita atenção. No... Como é que fala? Na esquiva. Porque se você tomar muito dano. Você vai sofrer também. E tem outro detalhe. Você sabe qual é o momento certo de usar um personagem. De ataque de múltiplos alvos. Ou de poucos alvos, né? Que aí o dano é mais otimizado também. Porque tem esse lance de você toda hora ter também uma variedade de inimigos. Muito alta. Vamos lá. Mas no geral, o que fica pateado assim, ó. Dando um resumão aqui do ZZZ. Eu acho que o ZZZ, comparado ao Infring Waves, o combate, ele é muito mais fluido. Tá aqui, né? Vocês podem ver como os inimigos sentem o dano. Sentem o atordoamento dos ataques. Isso aqui é muito bem feito. Pra mim, é um dos melhores jogos que eu já joguei. Onde você vê aí o impacto de dano nos inimigos, tá? De longe. E outra coisa também é a fluidez, né? Tanto na movimentação, quanto nos ataques. É muito bem fluido também. Perde aí no Infring Waves a parte dos combos. Que infelizmente tem menos variedade. E ainda você não pula. Tá certo? Tem a diferença que você... Tem lutas aqui com muito... Tem que ter muito mais atenção. E deixa um pouquinho mais difícil. Porque você tem que esquivar. Se você não esquivar, você vai perder a luta. Tem conteúdo do Endgame aqui que tem tempo. Mas tem conteúdo do Endgame que não tem tempo. Então tem que avariar isso aí também. Aqui seria o boss, né? Que a gente tem aqui. Então, as combates que... Olha, eu acho muito da hora os combates de boss. Você tem que ficar lá... Usando o momento certo pra atacar e tal. Porque aqui ele vai causar muito dano, obviamente. Só que esse boss aqui é fácil. Eu já eliminei ele tantas vezes. Então já sei mais ou menos como é que funciona. As suas mecânicas também. Aqui, ó. Vai dar quatro ataques. Isso é o Bang Buu. A minha policial. A minha atordoadora. Ah não. Isso aqui não é o boss principal. Porque se fosse o boss principal, teria três ainda. A suporte iria atacar. Então isso aqui... Ele ainda terá mais um boss ainda. Então só pra vocês ver como o conteúdo muda aqui também. Opa. Quase que eu tomei aqui. Que ele deu um golpe diferente, hein? Opa. E outra coisa que eu avaliei aqui também é a questão de gosto também. Se você tem preferência pra mundo fantasia medieval, você vai curtir mais o Wiffering Waves. Se você curte aí o Cyberpunk, você vai curtir aí o ZZZ. Se você não se importa com isso, você só quer mesmo uma qualidade de game, o ZZZ não fica pra casa. Olha só. Você tem que ter muita atenção na hora daquela esquivada. E pelo menos aqui pra gente, já está em PT-BR, né? Muito bem traduzido, inclusive, né? Pelo menos pra quem já jogou Rocker Star Wars, sabe que a aplicação do jogo é muito boa. Tem até memes brasileiro e tal. Bem, muito bem localizado. E continua aqui no ZZZ também. No geral, eu achei o combate do ZZZ melhor. Não que isso fosse um demérito para o Wiffering Waves. Porque o combate do Wiffering Waves ainda é muito bom. Só que é mais fluido. Levemente mais fluido aí também. Mas, enquanto ganha aqui na fluidez e nos impactos de combate, o ZZZ perde no quesito cenário. O cenário daqui é muito mais paio. É muito retão, tá vendo? Você não cai, olha lá. Aqui não tem como você cair. Então é muita arena o cenário do ZZZ. E também tem bem menos combos. Até mesmo de personagens aqui. Você não tem tantos combos de entrada e saída. Porque não tem essa mecânica de entrada e saída no ZZZ, beleza? Então não tem o melhor dos dois mundos num único game, né? Infelizmente não foi feito isso daqui pra gente. Pra gente ter aí o gacha perfeito. É, ainda não foi dessa vez. Tem um personagem ou outro igual no Wiffering Waves. Ah, o ZZZ especial acrescento no combo, mudo o combo. Tem aqui também. Só que tem em menos quantidade. Igual essa policial aqui, ela tem esse combo normal. Beleza? Essa aqui que é a segunda banner. E ela tem esse outro combo aqui, ó. Que ela fica dando os tiros que você vai acumulando. Pra ter um ataque mais forte, saca? Então ela tem dois combos aqui também. Né? A... Essa mocinha aqui, ela tem uma mecânica de dar mais tiros. Né? Então você potencializa mais os combos ainda. Não é aquele combo que vai dar uma animação de golpe diferente. Igual foi a minha policial, saca? Então tem essas variações de personagem pra personagem também. Mas tem bem menos quantidade. É mais personagens classe S, que seriam os cinco estrelas aqui. Que tem mais variações de combo. Os classe A, que são os quatro estrelas no Wiffering Waves, não tem tanta variação de combo. Que deixa a desejar aí também na... Nessa diversidade, né? Que o ZZZ poderia ter. Pelo menos no servidor beta, né? Que o Wiffering Waves vai ter. Mas eu acho que por esse... O jogo já tá prestes ao lançamento. Acho que grandes atualizações assim. Não vai ter também de aperfeiçoamento de personagem e tal. Mas pelo menos temos aí bastante conteúdo pra gente brincar aí. Ou até mesmo nos dois jogos. Mas esse aqui é o boss principal. Esse aqui é muito chato, cara. Eu não gosto dele de jeito nenhum. Esse aqui é como se fosse o boss em Manaus. Só que não sei se ele tá buffado. Olha só. Você tem que esquivar muito. Ele dá muito ataque. Ó. Então tá vendo? O combate aqui eu acho muito legal. Ele é muito intenso, saca? Pelo menos essa é a impressão que eu tive aqui do ZZZ. Eu não faço questão assim. Ah, o jogo é meio fantasia medieval. O jogo é cyberpunk. O jogo é realista. É de super-herói. Pra mim o importante é essa gameplay tá muito boa. Né? Essa gameplay. Os personagens são muito bem feitos aí para a batalha. Isso aí é o que eu mais levo em consideração aqui no... Como um jogador. Beleza? Mas isso aí então foi um pouquinho da palinha, né? De Whiffering Waves e ZZZ. Referente aos combates. Mas eu já tenho um vídeo lá no meu canal de ZZZ. Eu vou deixar aí no comentário fixado. O meu canal chama Nengame. Inclusive eu vou deixar também no comentário fixado um post. Pra vocês comentarem, né? Que... Quem quiser fazer alguma pergunta aí pra eu responder também em vídeo. Vou deixar no comentário fixado. Curiosidade aí que vocês querem saber sobre o ZZZ. Então tem esse vídeo aqui ó. ZZZ versus Whiffering Waves. Comparativa. Fala um pouquinho de lore. Um pouquinho da minha experiência com os dois games também. Comparo um pouquinho dos menus e tal. Então dá uma colada nesse canal ou nesse vídeo. Vou deixar também no comentário fixado pra quem tiver interesse. E a playlist com todos os vídeos aqui de ZZZ. Lembrando que eu ainda vou continuar trazendo vídeo de ZZZ. Dois vídeos aí por semana. Até o seu lançamento que possivelmente vai se tornar vídeos diários aqui também. Beleza? Lembrando que hoje à noite deve chegar aí o ticket dos 5 estrelas. Aqui eu dou uma call pra vocês referente ao ticket dos 5 estrelas. Pra quem ainda não viu o vídeo. E ainda os próximos updates oficiais. Que eles vão programar aqui para chegar no Whiffering. O Whiffering Waves 1 já chegou né. Que é o skip. Eles já mudaram o layout do skip também. Não é mais um círculo. Já tá escrito o skip também. Mas vai chegar mais conteúdos novos aqui também. Beleza? Então dá uma colada nesse vídeo que eu deixarei nos cards. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu? E fui. Então vamos lá. Deve eu tentar derrotar esse bossão aqui. E aí quem que foram os personagens que vocês começaram a pegar hein. Esse aqui primeiro é uma das minhas duas contas né. Uma das minhas duas contas. Gente morreu. Que isso. Tá. A gente vai correr. Aí tem um B.O. Como revive. Tchau. 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 Obrigado.